Quero ser santo, santo Eu quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Ser criança como Santa Teresinha Clamar misericórdia como Santa Faustina Suportar minha dor como Santa Rita Escutar a voz do Senhor como Santa Catarina Santa Maria Goretti, vem me ensinar Praticar a castidade e a perdoar Com Santa Cecília eu quero louvar Com Santa Margarida o coração adorar Quero ser santo, santo Eu quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Ser martirizado como os apóstolos Ser pregador como o São João Batista Dar a vida pela Eucaristia Como o São Tarsísio Semear a paz como o João Paulo II Com Dom Bosco e com os jovens vou pular Com São Pio a cruz vou abraçar Com São Bento o mal vou expulsar Com São Francisco humildade sem cessar Quero ser santo, santo Eu quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Ter a alegria dos arcanjos lá do céu Ser obediente como o meu anjo da guarda Ser trabalhador como São José Ter caridade, esperança e muita fé Não poderia esquecer da minha mãe querida Sem pecado ela foi concebida Silenciosa e fiel até o fim Nossa Senhora interceda por mim Quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Quero ser santo, santo Creio no meu Pai que é Deus o Criador Creio em seu Filho Jesus Cristo o Salvador Creio no Espírito o Santificador Creio na Trindade Santa que vive no amor O Pai nos criou a sua imagem e semelhança O Filho disse ser de santos como sou O Espírito Santo nos concede toda a graça Que o céu inteiro intercede a meu favor Se liga meu irmão no papo que eu vou mandar Nossa pátria é verdadeira, é o céu nosso lugar Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo Não fique em cima do muro Jesus Cristo é vida nova e ele quer te renovar Tem um plano pra você, você não vai se arrepender Tantidade na cabeça e no coração Só na graça tá de mara só um som Eu vou ser santo, santo Eu vou ser santo, santo Vou ser santo Com a graça do Senhor Eu vou ser santo, santo Eu vou ser santo, santo